Por que é que eu tenho que clicar na mão do gato? Vamos ver. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Hello, ladies and gentlemen, aqui quem vai no Maxi, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai jogar um jogo chamado The Visitor. É um jogo onde é uma larvinha que está visitando o planeta Terra, talvez. E eu não sei qual é a história e nós vamos descobrir juntos aqui. Então, bora lá! The Visitor! É isso aí, olha aí. Chegou um negócio, caiu aqui, ó. Pum! Oi, tudo bem? Que beleza! Deixa eu ver aqui, ó, a larvinha que bonitinha, olha só. Estou dentro de um asteroide. Tem um sapo ali, o que a gente pode fazer? Nada. Não posso fazer nada mesmo? Clica lá! Não, não. Dá para clicar no pássaro? Não. A vara de pescar? Uh! Eu tenho poderes telepáticos, será? Consigo mexer as coisas com o meu cérebro? Não, não consigo. É, eu posso andar? Eu quero andar para a direita, não dá? É meio clique em... Não? Opa! Opa! Consegui ali, caiu uma coisa. Vamos pular ali. Perfeito! Pula no sapo agora. Vai, larvinha! Pula no sapo. Ups! Acho que não era isso para fazer. Uou! Era assim! Caraca, que da hora! Muito bom, velho! Olha essa larva, explodiu o sapo. Coitado do sapo. Tá bom, dá para eu clicar aqui agora na vara? Não. Onde eu posso clicar agora, caramba? Olha, eu cliquei ali no negócio. O que eu fiz? Apareceu uma sombra aqui. O que é esse? É um peixe? Dá para eu clicar nele? Não. Dá para eu entrar aqui? Olha, o passarinho foi ali. Clica nele agora. Clica aqui. Não? Não, não. Não consigo. Clica aqui agora, então. Aê! Boa! Rapaz, estou gostando de onde isso vai, hein? Deixa eu clicar na vara aqui. Aí, ajustou. Está pescando. Que da hora! Vamos ver aqui. Ah, agora eu faço assim. Clica aqui. Agora vem o peixe. E você puxa. Peguei? Não sei. Vem aqui. Vem, peixe. Pegou. Foi? Não foi. Caramba. Vai ou não vai, meu filho? Vai. Clica aqui. Deve ser isso. Não é possível. Aí, peguei. Não. Não está dando certo. O que mais eu tenho que fazer? Ele solta e o peixe volta. WTF? Vamos ver. Opa! Cliquei no ca... Ah, eu coloquei no bicho. Agora vai. 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 Estou abaixando. Estou abaixando. Vai de novo. Não. Vai. Uou! Ok. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu saí voando. Nossa, bateu ali. Nossa, eu vou pegar o gato. Eu sinto que eu vou pegar o gato. Vamos ver. Nossa, mas parece que ele tem um ânus no rosto. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Vem pra cá. Ah! What the hell? Deixa eu passar, gato. Me deixa passar. Ô, gato safado. Onde é que eu tenho que clicar? Clica aqui. Isso. Agora tem aranha. Ah, pera. Clica. Agora vai. Não. Não. Ah, clica aqui. Agora vai. Clica. Não. Caraca. Então vai. Clica aqui e agora clica ali. Droga, não está funcionando. Ah, opa. Peguei a maçã. Nossa. O que é isso? Agora vem aqui. Ok. Ah, ela veio. Ah, ele veio aqui. Agora dá pra passar? Aê, passou. Foi? Eu posso... Ah, não. Não. Eu posso entrar por aqui? Ah! Por favor, não me mata. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vamos ver. Por favor. Uou. Ok, o gato não está feliz. Tá, onde eu tenho que clicar? Agora não tenho mais nada pra clicar. Eu tenho que clicar aqui. E mais nada. Filho da mãe. Dá pra eu subir de volta aqui? Onde é que eu tenho que clicar? Caraca, eu queria muito que a aranha atacasse ele. Sério. Ele não deixa eu passar, mano. Não tem jeito. Ah, tem alguma coisa aqui. O que eu faço aqui? Ah! Ah! O gato ficou incomodado com a árvore. Tá, e agora? É que eu tenho que clicar aqui. Oita! Isso aqui faz... Tá bom. Muda de posição. O azul faz o quê? Me muda pra lá. O vermelho pra cá. E o branco não me faz nada. É isso? Ah, então pera. Ah, me volta pra cá, por favor. Agora o branco. O branco faz assim. O vermelho vai pra cá. Caraca, eu não sei o que eu tenho que fazer. Clica no azul várias vezes. O que acontece? Nada. Clica no vermelho várias vezes. Se ele troca aqui, é aqui. O branco só sobe, mano. Tá, agora o azul tá trocando daqui pra cá. Não sei se isso... E aí ele troca daqui pra cá. Eu não entendi ainda a parada. Tá, se eu clicar aqui... Uou! O que aconteceu? O que aconteceu? Como é que eu vim aqui? Ok. Ah, não. Não. Ah, não. Não. Eu tenho que clicar na bunda do gato. Por que que eu tenho que clicar na bunda do gato? Vamos ver. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caraca, que doideira. Explodiu o gato, mano. Coitado. Dá pra eu subir aqui agora? Eu tô maior. Olha, eu fiquei maiorzão. Vamos ver agora o que eu tenho que fazer aqui nesse lugar. Entrei, tá? Na casa da véia. Vamos ver, vou clicar aqui. Opa! Mudei o termostato. Ela não gostou. Tá, vamos clicar em outras coisas aqui antes. Ah, no liquidificador. Dá pra colocar alguma coisa lá dentro? Talvez laranjas. Isso, garoto. Agora liga. Transformei em suco. Isso, sujou tudo. Agora clica aqui. Mexe o termostato. Vai rápido. Mexi, mexi. Ela nem viu. Ela não viu. Ela não viu. Será que é termostato isso aqui? Ou é aquele negócio que tem nas casas americanas que tu tritura a comida e tal na pia? Tá, gaveta. Ok, ela não gostou da gaveta. Vamos fazer de novo aqui. Mexe. Liga. Abre. Agora abre a gaveta. Abre a gaveta. Isso. Boa. Ah, não. Ela não gosta mesmo. Uh. Uh, minha senhora. O que é esse cachorro? Ele tá bravo. Tá. Vamos de novo. Ok, errei. Vamos. Abre. Põe aqui o negócio. Dá pra abrir de novo? Vamos pôr duas. Não? Não dá? Não, não dá. Então abre. Liga. Beleza. Põe aqui. Clica na faca. Uh, que beleza. Hum. Tem que fazer mais uma coisa, então. Depois da faca eu faço o quê? Vamos tentar mais uma vez. Clica ali. Ligou. Beleza. Abriu. Ela não gosta. Tá bom. Sujou. Fez aqui. Fez aqui. E. Caraca. Faz aqui. Caramba, mano. Tá, será que tô faltando alguma coisa que eu posso clicar? Talvez a pia. Eu não sei se eu posso clicar na pia. Vamos ver. Ligou. Vamos ver. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ah, eu posso. Muito bem. Uh, ela escorrega. Tá, eu já entendi. Tá, 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 tá. Eu vou pôr a faca ali. Beleza, já entendi. Põe aqui. Beleza. Ligou. Agora vai. É o combo. É o combo. Clica aqui. Clica aqui. Clica aqui. Foi. Ela vai. Oi. Meu Deus, que terror. Coitada dela. Ai, meu Deus. E agora o cachorro, né? Eu não sei o que eu tenho que fazer com ela. Deixa eu ver. Eu posso fazer mais alguma coisa aqui? Nada. Uh, eu cliquei. Ah, o ar-condicionado. Liga. Não é. É o termostato mesmo. Tem uma florzinha ali. O que eu posso fazer com isso agora? Vamos ver. Nada. Não posso clicar em mais nada. Essa flor, tá. Posso clicar no cachorro. Ele não gosta mesmo de mim. Tá bom. Aonde mais eu posso clicar? Em mim? Ah, eu posso clicar em mim. Ótimo. Vamos lá. Vamos começar a ir pra cima do cachorro. Não. Dá pra mexer aqui. Uou. Eu liguei mais forte. O negócio aí tá voando aqui. Me liga mais forte. Não. Não. Dá pra ligar mais. Desliguei. E aí? Eu posso andar até lá ou não? Não deixa? Cachorro. Ô, meu Deus. A florzinha eu não posso fazer nada com ela. Tô tentando clicar aqui, pessoal. Não tem mais nada pra clicar. Uou. Ok. Tinha a lâmpada. Beleza. Entrei. 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 Aí, mano. Tem gente dormindo aqui. O que eu tô fazendo aqui? É, mano. É a mesma coisa do Astro Creep, velho. Adorei. Vamos ver. Tem um pássaro. Que eu não... Não faz nada. Onde é que eu tô? Nem sei onde eu tô. Tem um peixe. Ah, eu devo estar aqui, ó. Vamos abrir. Opa. Cheguei, galera. Cliquei o pássaro. Ele voou até ali. Escapou. Vamos ver o peixe. Opa. Nossa. Me transformei num peixe maluco aqui. Vamos ver. Tem as roupas. Não posso fazer nada com a roupa. Tá. Ui. Eu vou entrar na boca do cara. Tenho certeza. Vamos ver. Tem alguma coisa que eu posso clicar aqui? Em mim. Em mim. Boa. Saí. Desceu. O passarinho vai vir aqui. Opa. Tentei pegar o passarinho. Não consegui. Porque ele tá esperto voando. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, então. Vai liberando coisas conforme eu vou clicando. Aí. Entrei na roupa. O passarinho veio. Agora eu tenho que vir aqui pegar ele, né? Peguei o pássaro. Deu a roto das penas dele. E aí, meu filho? Onde é que a gente vai? Opa. Eu posso voar. Eu vou ganhando as habilidades das pessoas. Vou entrar na boca do cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Caraca. Colou o olho dele na parede. Vamos ver onde... O outro até acordou. Falou. Ferrou. Eu tô com a bunda pra cima. Vai dar problema aqui nisso aqui. Vai. Foi. Desci atrás aqui. E aí? Nossa senhora. Falta matar o último aqui. Tá no banheiro. Tô cagado já aqui. Olá. Nossa. Comi a cabeça do cara e saí voando. Agora sim. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Acabou? Ô. Acabou, velho. A larvinha escapou. Mano, muito bom, velho. Gostei desse jogo. Achei da hora. Muito bom, velho. Muito bom, mano. Gostei muito. É. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like e me ajude mais com o canal. Se você gosta desse tipo de jogo, deixa um comentário aqui falando pra trazer mais esses joguinhos de Flash e tal. Eu acho super legal. Super divertido. Vídeozinhos curtos e tudo mais. Lembra de me seguir no Instagram. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau.